Não, os vestidos estão incríveis, eu tenho certeza que você vai gostar de todos. Me conta como que você se enxerga, qual a mensagem que você quer passar, como que é teu evento. Ó, na verdade, eu... Tudo eu olho, eu acho lindo, por exemplo, assim, eu acho lindo, mas eu não uso muito decote, porque eu sou toda... Não uso decotes. Então, você vai ver que eu tenho um estilo, por exemplo, que eu gosto muito desses vestidos fluidos. Um vestido assim, ó, eu acho maravilhoso, mas eu prefiro... Ele é lindo, você prefere alguma coisa que tampe mais o teu corpo? É! Que você não fique com o corpo tão amostra. Exatamente, eu acho que eu prefiro assim, sabe? Nossa, gente, olha esse. Um escândalo, um escândalo, Giovanni, né? Fala o que de um Giovanni? Nossa, que vestido lindo. Esse eu vou separar pra você provar, que eu tenho certeza que você vai amar. Você vai amar a paixão. Apesar que, ó, ai, gente, são tantos que a gente não sabe. Assim, ó, tá vendo com a Sassá? Eu acho que eu prefiro. Também, Giovanni, você vai amar de paixão, vamos provar. Não, vamos nesse, então, acho que esse aqui... Vamos deixar os dois separados. Ah, não, gente. Que chiqueza, parece o vestido lá da... Como é que chama lá da rainha, né? A rainha não, porque a rainha já morreu. A princesa, da princesa Kate. Não, eu não vou ser a rainha, porque a rainha tá muito coroa. Gente. Ai, é muito, é muito princesa Kate, né? Ai, quero provar esse vestido. Vamos experimentar, você vai amar também seu número. Agora, esse aqui também, ele é curto, mas que vestido, hein? Ele é lindo também. Ele já deixa os ombros à mostra, faz um ombro a ombro. Ai, nossa. Esse tecido é incrível. Deixa eu te falar uma coisa. A promoção tá valendo ainda. Tá valendo ainda. Doze de cento e setenta e nove, qualquer vestido andar. Ah, eu quero um longo, mas eu acho que eu vou provar isso. Eu tô falando de um longo, mas eu acho que vou provar isso aqui. Prove, a roupa de festa tá no corpo, não é verdade? Esse preço, não é? Sim. Esses outros coloridos estão lindos também. Ai, gente, eu amo esses curtos bordados. Nossa, que vestido lindo, gente. Não, esses bordados são preciosos. Nossa, que vestido lindo. Nossa, eu vou ali agora também, eu quero ver. Esse, eu não sei se você gosta desse decote nas costas. Eu gosto, mas eu sou mais os vestidos fechados, né? Esse eu acho que você tem maior identidade com ele. É, eu acho que combina mais com ele. Tanto esse, quanto esse. É muito bonito, olha. Ele é todo em franjas. Olha que vestido bonito, ele tem um movimento. Gente, que vestido lindo. Eu tenho um noivado pra ir. Perfeito. Vai super bem. Ele veste muito bem. Não sei nem o que escolher. Maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso. Agora, gente, olha aquele ali também, que coisa linda. Então, e eu gosto desses que soltam assim. Ai, menina, o problema é que eu pego muitos pra provar, depois eu fico confusa. Gente, olha aqueles ali, que lindo, aqueles claros. Não, não tem igual. Olha esses aqui. São perfeitos. Gente, parece de princesa esse vestido. Olha que coisa linda. Lindo. Nossa, amei, amei. Muito lindo. Ai, gente, sabe o que eu queria? Olha esse, que precioso. Ai, que vestido lindo. Não, note as plumas no barrado dele. Gente, ai, vou provar esse. Vou mais nem ver, porque senão eu vou ficando confusa. Lindo. Ai, vamos separar esse. Agora pode falar. Gente, queria tanto comprar um vestido branco. Esse vestido é lindo, você vai gostar muito dele. Então, mas vestido branco, assim, não é só pra, assim, pra noiva? Imagina. Tem de, se fosse só noiva, a gente não trabalha com noiva. Não, às vezes a pessoa pode comprar pra casar. Tem noivas. Se eu fosse casar, eu compraria um vestido assim, sabia? Tem noivas que procuram vestir, nos procuram. Mas, a verdade é que o vestido branco, longo, você só não vai quando o casamento não é seu. Agora você vai em formatura, você vai em coquetel, você vai em festas de gala, nas suas premiações anuais. Todo ano você recebe premiações. Olha que vestido perfeito pra uma premiação. Ah, é verdade? Eu não tinha pensado nisso. Não, você só não usa em casamento, mas em todas as outras ocasiões, formatura, premiações, festas de galha, festas da máscara, que são tão chiques hoje, tão tão em alta. A gente precisa fazer uma festa, todo mundo de branco e de máscara. Ah, chiquérrimo, chiquérrimo. Eu vou te contar, já teve aqui até uma noiva que convidou, e todos os convidados da festa foram de branco. Jura? Super chique, super sofisticada. Ah, eu vou casar de novo com o Guilherme, só pra fazer uma festa dessa. Mas hoje eu não vou provar o branco, não. Gente, olha esse outro aqui. Ai, mas esse aqui tá demais, né? Ai, tá lindo. Tá lindo, um escândalo. Qual escolher? Um escândalo. Aqui também, olha esse aqui, que tem uma manga, parece um vestido de do Oscar. Ai, de um lado ele é mais curto, do outro ele é mais longo. Um vestido desse, você usa em muitas ocasiões. Então você usa num coquetel de lançamento, você usa numa inauguração, você usa num noivado, você usa até num jantar mais especial. Tem muita ocasião de uso. O curto sempre te salva. Então, dá pra um casamento, claro, desde que você seja convidada de um casamento, de uma formatura, até um Natal bombástico que você for, uma festa mais glam, uma reunião de amigos. Dá pra tudo um vestido desse. E onde você for, você arrasa. Você viu que no corpo eles são muito mais elaborados, né? A gente só trabalha com marcas renomadas por isso, porque na verdade, no cabide eles são bonitos, mas as marcas têm um corte muito especial. Então a gente trabalha, na verdade, com marcas renomadas porque é mais comercial, porque todo mundo que prova gosta, porque os cortes são impecáveis. É mais fácil trabalhar. Gente, maravilhoso também. Olha isso. Não, sem palavras. Chiquérrimo. Olha essas franjas. Franja é um trabalho, essas franjas são um trabalho que as pessoas fazem só manualmente. Então ele é todo bordado à mão. Meu Deus, que vestido lindo. Precioso, né? Ah, e agora? Qual que eu vou escolher? Todos. Gente, muito lindo. Eu tô pensando aqui. Vou escolher um longo. Eu queria preto, tomara que canta. Fantástico. Mas esse verde... Ainda bem que eu não peguei mais pra provar. Difícil escolha, hein? Dá pra ficar com todos. Na promoção, dá mesmo. Pensa que tá tudo em 12 vezes. 12? De 179. É, dá. Dá pra comprar mais de um. Super dá. Dá pra comprar vários. Dá pra comprar vários. E aí eu vou te contar, Leninha, que a gente não tem restrição nenhuma à troca desses vestidos. Desde que eles não estejam consertados, é claro. Mas se você levar a ocasião ao não acontecer, ou você tiver um imprevisto e não puder ir e quiser trocar por qualquer outra peça da loja, a gente não tem restrição nenhuma à troca e nem tempo nesse andar de cima. Ai, 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 difícil decisão. Mas muito difícil, mesmo porque são todos atemporais. Mas eles têm muita ocasião de uso, então sempre falo que a roupa de festa é uma roupa que você não usa muito, mas você usa sempre. Então você pode usar esse ano, ano que vem ele tá em alta, no outro ano ele tá em alta. Se você colocar naquela festa bombástica que você vai tá no álbum, você vai olhar esse álbum o resto da vida e vai gostar de se ver ali do jeito que você tá. Maravilhoso. Incríveis. Bora lá, então. Bora lá. Escolher qual deles. Ou ficar com todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.